É, então, eu vou passar o tempo na frente, a gente vai ligar o tempo, então, ali, é, eles viram que se foram, a gente vai ligar e viram que tinha um lado de frente. Aí, eu vou passar o momento, eu vou passar o momento, eu vou passar o momento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.